Os dois principais aeroportos do Reino Unido anunciaram o investimento de milhões de libras para conter a ameaça dos drones. A decisão foi tomada após o tráfego aéreo ser afetado por estes equipamentos pouco antes do Natal, em Gatwick, o segundo aeroporto mais movimentado do país, atrás do Heathrow. O Gatwick, localizado no sul de Londres, foi forçado a cancelar ou desviar cerca de mil voos entre 19 e 21 de dezembro. A medida afetou 140 mil passageiros. O exército foi chamado para reforçar a segurança do local e só se retirou na última quarta-feira. De acordo com o aeroporto, a tecnologia a ser empregada é a mesma usada pelas Forças Armadas.